A Corte Constitucional da Colômbia vai analisar um recurso da ex-senadora Piedá Córdoba contra sua destituição política. A instituição vai debater se houve ou não violação dos direitos políticos da ex-senadora nas decisões do Tribunal Superior de Bogotá e da Corte Suprema de Justiça. Piedá foi inabilitada por 18 anos. A decisão final da Corte Constitucional não está marcada.